A Record cumpriu a promessa, e exibiu nesta terça-feira, 24, um final alternativo para reprise de Topíssima. A novela originalmente terminou com a resolução do mistério quem matou Lara Lenkar. Agora, a identidade do assassino foi alterada. Foi Angélica responsável pelo crime. Na primeira exibição, a secretária Derlise foi revelada como a culpada. Ela tinha sido uma estrela mirim, que teve sua carreira destruída pela empresária. Como vingança, ela decidiu matá-la. Curiosamente, a justificativa da nova criminosa foi exatamente a mesma. Angélica revelou que foi uma atriz mirim, atuando sob o nome artístico de Angelina. A vilã relatou que Lara influenciou diretamente no fim de sua carreira, tendo cortado patrocínios. Eu tinha um futuro promissor. Era bonita, era talentosa. Aquela víbora acabou com a minha delegado, desabafou, antes de ser presa. A frase também é quase idêntica, a que a Derlise falou na versão original do folhetim de Cristiane Friedman. Eu tinha um futuro promissor. Mas aquela víbora destruiu minha carreira, afirmou a Derlise na primeira exibição. A Tchau, tchau.